Salve, salve, devoto, no oferecimento da Betana, casa mais confiável do Brasil, 100% de monos no primeiro cadastro, no primeiro depósito, ganhando até mil reais. E só tem que utilizar o meu cupom CANALVINEGRO. Frutos de Goiás venceu o licenciado da marca que mais cresce no Brasil, uma ótima oportunidade de empreender e a gente parcela a compra da loja pra você. Valorize soluções financeiras, consórcio, empréstimo consignado e financiamento de casa, carros e imóveis é com a gente. Golcase, capinha personalizada, copos térmicos e garrafas é na Golcase. Utilize o meu cupom GOALVINEGRO. Não se esqueça do Instituto Céspedes, afinal de contas, Calvice tem solução e o transplante capilar é com a gente, Importadora Elétrica Brasília. Aqui você encontra o que existe de melhor em componentes elétricos e motores WEG. Papum! Crédito na hora num só lugar é na Papum. A gente parcela de 12 vezes pra você. Tudo que você precisa é ter limite no seu cartão de crédito. Não se esqueça da limpa nome SA. Afinal de contas, na limpa nome SA, a gente tira o seu nome da SPC e Serasa com uma medida eliminada. E não se esqueça da LOC. Agora, veículos, com 140 mil reais você pode comprar uma franquia da LOC. Agora, com ganho de até 10 mil reais. Bora falar de galo, senhoras e senhores, uma notícia curta e obrigado aos nossos patrocinadores. Bom, vocês sabem bem, e eu já venho noticiando, mas a informação não partiu de mim, mas eu pude confirmá-la que realmente o Atlético está evoluindo. Que o Fred Augusto, no seu Instagram, postou que o Atlético já está avançado em duas negociações. E ele deu essa notícia no seu Instagram, no Casa do Galo. E olha aqui, eu vou mostrar pra vocês, pra gente que a gente começa essa conversa bem direta e bem simples. Ele trouxe o seguinte, né? Deixa eu só mostrar aqui pra vocês o Instagram dele. Onde que ele postou aqui, porque eu cliquei aqui sem querer e saí. Aqui, eu achei. Aí ele colocou aqui, ó, 2025. O Galo tem duas negociações avançadas, já pensando em 2025. Um jovem que atua no futebol brasileiro e um atacante lado de campo brasileiro que está na Europa. Olha pra você ver. Um atacante brasileiro que está... Ambos estão em conversas avançadas. Bom, quando eu vou pegar a gente trabalhando do jeito que a SAF vem trabalhando, nós não estamos com dinheiro. Nós estamos severamente apertados, nós estamos diminuindo esse endividamento esse ano. Sem título nenhum, sem título de Libertadores, sem título de Copa do Brasil. Nós estamos com 1.2, 1.3 bi. Vamos reduzir pra 1.1, 1.2 bi, né? Porque eu não estou lembrando se é de 1.3 pra 1.2 ou de 1.2 pra 1.1. Eu sei que vão ser 100 milhões de redução de dívida esse ano. E o Atlético, assim, começa a sobrar mais dinheiro. Lembre que 100 milhões por ano de dívida gera pro Atlético mais ou menos uns 12 milhões pra pagar de juros. Então, quando você elimina 100 milhões, é menos 12 milhões que tem. Mas não é só isso, não. Se o Atlético bater uma Libertadores, o Atlético reduz mais ainda esse endividamento, né? Mas nós sabemos que o Atlético está aí. Quando ele coloca, assim, ó, um atacante de lado de campo, ou seja, levando de ponta, né? Que está na Europa e ele afirma ser brasileiro. Aí eu levantei trocentos nomes. David Neres. Lembrou a vocês que o David Neres hoje está bem na equipe dele. O Anthony. Esse eu acho possível. Eu vou fazer um vídeo exclusivo porque o Anthony está, tipo assim, acabado no Manchester United por conta daquela acusação que parece que até que ele já conseguiu se inocentar, mas a coisa está feia pra ele e os times europeus não estão querendo. Então pode ser ele. O Malcom está bem. O Arthur pode ser, mas o Arthur é mais centroavante. Lembra que o Arthur joga na Benfica, joga mais dentro da área. Luiz Henrique está metendo gol na equipe dele. Pepe no Porto está metendo gol na equipe dele. O Igor Paixão está destruindo no final. O TT está metendo gol. O Kelvin está metendo gol. O Egnaldo é um cara que começou outro dia. Não é um cara que me agrada muito, né? Então você vai levantando nomes aí. Tem o Luiz Henrique, o próprio Claudinho. São muito caros, né? São jogadores caríssimos, né? Então assim, vão se levantando nomes e mais nomes. Mas eu, André, consegui achar um nome que se encaixa nesse perfil. Jogador que joga pelo lado de campo e joga. Trata-se do Rainier. Você vai lembrar do Rainier que ele jogou no Flamengo. Olha aqui, ó. Ele jogou no Flamengo. Começou a carreira lá. Quando ele foi vendido para o Real Madrid, em 2020, logo depois do Vini Júnior, ele foi vendido por 30 milhões de euros. E lembre bem, em janeiro de 2020, sabe quanto estava valendo o euro? Seis. Não, não. Quatro. Naquela época ainda era quatro, né? Porque em julho ele passou a valer seis. Valendo quatro. Então assim, opa, tem uma música aqui rolando aqui. Deixa eu pausar aqui. Então assim, é um jogador aí que tem essas características. E hoje está desvalorizado. Por que está desvalorizado? Porque não conseguiu dar certo. Só vou passar algumas características dele. Hoje ele está com 22 anos. Brasília, brasileiro, em 85, meio ofensivo. Olha quem é o empresário dele. É o Bertolucci. No qual o Atlético fez acordo e já quitou a dívida. Está quitando, né? Contrato. Ele está no Granada emprestado hoje. E tem contrato de dois milhões e meio. Lembrando que o Real Madrid tem preferência, caso algum time queira comprar. O Granada teria que pagar. E o Granada é um time quebrado, não tem condições. Nessa temporada, jogou 57% de jogos de titular. Está vindo de uma lesão na La Liga 2. Cinco jogos e nenhum gol e nenhuma assistência. Mas é o jogador que encaixa dentro do perfil. Com o Atlético Busca e tudo mais. Muita gente gosta. Mas eu vou passar um pouquinho, antes de eu dar a minha opinião sobre ele. Que pode ser esse jogador. De onde ele veio e de onde vai. E eu perguntei para uma pessoa do Atlético. Eu vou chegar lá. Vamos lá. Flamengo. Ele foi vendido por Real Madrid por 30 milhões de euros. Depois ele foi emprestado por Borussia Dortmund. Não deu certo no Borussia Dortmund. Voltou para o Real Madrid e foi para o Girona. No Girona, voltou para o Real Madrid e foi para o Frosinone. Que é aquele time, o mesmo que estava aquele que está no Cruzeiro hoje. Voltou para o Real Madrid e foi para o Granada. Quando você vem aqui nos desempenhos completos do atleta. Vamos lá. Mais dados de desempenho. Que aí você pega todas as temporadas. Se eu pegar a temporada dele lá no Flamengo. Que é essa daqui. 18, 19. Vamos pegar aqui. Que aí vai 18, 19, 19 e 20. Na temporada do Flamengo, 15 jogos, 6 gols e 2 assistências. Jogando Libertadores e Campeonato Brasileiro. Beleza. Aí vai para a temporada 20 dele. Né? Pelo próprio Flamengo também. E aí já indo para o Real Madrid. Né? Que ele joga no Flamengo. No Real Madrid 3 jogos. Faz 2 gols. Só que aí, rapaz. Começa a vida dele real. 20 e 21. E aí você vai começar que os desempenhos dele não são bons. Olha para você ver. Ele começa jogando o Campeonato Alemão. Vai entrando ali. 20 jogos. Olha para você ver. Entrando nas partidas. Na Bundesliga jogou 153 minutos. 29, 90, 127, 6 minutos. 405 minutos no total. Nem um gol e nem uma assistência. Olha como é que é esse número aqui. Em 22 e 23. Quando ele vai aqui para o... Para o... Como é que fala? Para o... Para o time lá da Espanha. O Girona. Que é o que o Savinho estava. Ele vai... Ele joga. Aí ele teve problemas musculares. Lesão. Depois vem, vem. E você vai vendo aqui. Lesão no tornozelo. Então, assim, também... Aqui ele não consegue apresentar um bom campeonato. Né? 18 jogos. 2 gols e 1 assistência apenas. Beleza. Aí ele é emprestado por Frozinone. Né? Na temporada 23 barra 24. Lá na temporada 23 barra 24. Né? Também não consegue. São 23 jogos. 3 gols e 2 assistências. Então, joga muito pouco, ó. Não esteve no plantel. Suplente não utilizado. Lesão na cor. Suplente não utilizado. Aí que ele vai entrando, ó. 60 minutos. Aqui jogou 8, 5, 26, 75. Mas você vai vendo que é pouco utilizado. E agora está no Granada da Espanha. Bom, esses são os números desse jogador. Que é um dos poucos que eu consegui encontrar. Onde o atleta gastaria pouco. Porque os outros estão bem. A não ser os jogadores assim, obscuros. No sentido de que eu desconheço. Não achei. Não encontrei até o presente momento. Mas, bom. Perguntei uma pessoa para o Atlético. Se o Ranieri era um jogador que interessa ao Atlético. Eu perguntei para uma pessoa que trabalha assim. Ali dentro. Ali próximo. Não dentro. Mas próximo ali do pessoal do SIG e tudo. Essa pessoa me disse duas coisas. Foi sim um jogador que esteve numa lista do Atlético. Mas não houve a intenção do Atlético de fazer proposta. Porém. 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 Conversando com outras pessoas. Várias pessoas me falaram que sim. Pessoas que estão conhecem aí. Conhecem pessoas do mundo da especulação ali do Atlético. Então fala que é um jogador que está naquela lista lá. De jogadores possíveis. Mas a pessoa meio que descartou. Mas, cara. Quando você para para pensar se esse é o nome. Que um dos nomes que o Fred Augusto não trouxe nomes. Que ele fala que é brasileiro. Eu não consigo encontrar algum nome de alto nível. De bom nível que chegaria. Eu só consigo encontrar jogadores que precisam voltar ao futebol brasileiro. Eu vou lembrar vocês aqui que o Arane esteve na Europa por dois anos. Não conseguiu jogar. Voltou para o Brasil. O Alan foi a mesma coisa. O Gerson bateu na Europa e voltou. Então, assim. Isso de ir para a Europa e o jogador não dar certo lá. Voltar para cá e dar certo. Acontece. Né. O que eu acho se esse jogador fosse contratado? Cara. Teria que ser muito barato. Mas muito barato mesmo. Porque ele foi vendido a peso de ouro pelo Flamengo. Né. 30 milhões de euros. É um jogador que quando bate na Europa e volta e roda. Principalmente quando roda em muitas equipes e não dá certo. Dificilmente tem poder de revenda. Eu não acho que seria uma boa não. Tá. Mas ele está naquela lista lá do Atlético. De análise. Né. De nomes em análise mesmo. É. Eu conversei com uma pessoa. E uma pessoa me disse que até que. É. Esse nome estava na pauta. E uma pessoa forte assim. Que era um nome de pauta. Mas sinceridade. Eu acho difícil esse jogador ser. Por isso que eu coloquei na capa aí. Com a interrogação. Galo quer realmente Ranié. Bom. Eu acredito que não. Né. Que não é um desses jogadores. Mas é que a gente vai trocando ideia. A gente vai trazendo todos os nomes. Vamos ver. Quem que vai aparecer. Um jogador muito caro. Da onde que o Galo vai tirar dinheiro? Tô achando complicado essa cena aí. O Fred é um cara que acerta bastante coisa do Atlético. Né. Deixa o like. Se inscreva. Ative o sininho de notificação. Tamo junto. Meu muito obrigado. E fica com Deus. Valeu. Valeu.